Oi, gente! Meu nome é Luísa Braz, aluna da UERJ, e estou aqui para apresentar o curso de Graduação em Filosofia. Esse curso é administrado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, e seu principal objetivo é apresentar aos estudantes as principais fontes teóricas do pensamento filosófico, bem como formar profissionais aptos ao magistério em filosofia no ensino médio e a desenvolver pesquisas na área. O IFCH está localizado no campus do Maracanã, naquele prédio enorme que você já conhece, no nono andar. O estudante que pretende seguir essa carreira deve ter habilidades para investigação filosófica, reflexão crítica e gosto pela leitura e escrita. Você pensa que acabou? O bacharelado habilita o profissional a desenvolver atividades de pesquisas na área. Já a licenciatura, além de andar em salas de aula. Para falar um pouquinho mais sobre onde o profissional de filosofia formado pode trabalhar, eu trouxe aqui uma aluna do curso de filosofia da UERJ. O profissional de filosofia pode trabalhar em instituições de pesquisas, universidades, estabelecimento de ensino. Esse vídeo foi útil para você? Então me conta aqui nos comentários o que você achou e compartilha com todos os seus amigos. Ah, e se você quiser saber mais sobre os outros cursos de graduação, é só ficar ligado na próxima dica. É só digitar no Google www.pr1.uerj.br e conferir o guia dos cursos de graduação. A gente se vê na UERJ. Tchau!